Mais um avião da FAB partiu do Brasil para resgatar brasileiros que estão em Israel e na Palestina. São histórias de angústia de quem vive de perto o terror do conflito. Os mísseis, as explosões e as mortes pelo conflito têm deixado a Gabriela desesperada. A situação aqui está caótica, desde sábado a gente está vivendo um período de terror, de tristeza, de medo. Então aí já começou o pânico que não acaba mais, entendeu? Porque a toda hora a gente não consegue se desligar da notícia, a gente não consegue se desligar das pessoas queridas que estão em campo agora, que estão em luta agora. Max não vê a hora de retornar para casa. A ansiedade de voltar para o Brasil é para a gente se sentir seguro, mas ao mesmo tempo a memória, isso tudo vai ter um espaço para sempre nas nossas vidas. O Max e a Gabriela estão entre os 1.700 brasileiros que procuraram a Embaixada do Brasil na cidade de Tel Aviv, em Israel, para repatriação. Ainda não há registros no escritório de representação em Ramallah, na Palestina. Segundo o porta-voz da Embaixada de Israel em Brasília, Or Shaul Qerem, o governo do país está fazendo de tudo para proteger os brasileiros. Tentamos contato com a Embaixada da Palestina em Brasília, mas não tivemos retorno. Já a Federação Árabe-Palestina no Brasil, alega que brasileiros têm procurado a Embaixada na região e que muitos querem ficar. Muitos deles temem de sair de lá e não poder voltar. Afinal de contas, Israel adota uma política de impedimento que os palestinos retornem às suas próprias casas. Temem também que diante da sua ausência não possam sequer defender as suas coisas, eventualmente defender seus familiares. Para ajudar na maior operação de repatriação de brasileiros no exterior, o governo disponibilizou seis aviões da FAB. Segundo o Itamaraty, estão previstos 15 voos. Com a autorização de Israel para os pousos, a primeira aeronave, que decolou ontem de Natal e fez uma escala em Roma, na Itália, deve chegar na manhã desta terça-feira por lá. Um segundo avião saiu de Brasília hoje de tarde. Considerando a operação da Força Aérea, nós entendemos que a cada cinco dias podemos repatriar 900 pessoas, o que é um número bastante elevado, em tão curto espaço de tempo, uma distância tão longa que é um voo de 13 a 14 horas. O governo também conversou com o Egito para tentar retirar os brasileiros que vivem na faixa de Gaza e pretendem retornar ao Brasil. Como a região faz fronteira com o país árabe e a saída por Israel está bloqueada, o objetivo é que os turistas e as comunidades brasileiras que queiram sair de lá, viajem de carro até uma das cidades da nação vizinha, onde podem pegar um avião. O Itamaraty ainda procura três brasileiros que estão desaparecidos. Dois deles estavam na festa rave no sul de Israel, perto da fronteira com a faixa de Gaza, onde 260 pessoas morreram, segundo autoridades israelenses. Muito triste por todas as vítimas palestinas, por todas as vítimas israelenses, por todo mundo que não tem nada a ver com isso. São ordens superiores de pessoas que se odeiam e que colocam outras pessoas que não se conhecem e não se odeiam para lutar e que acabam morrendo.